Aqui, cara, essa parte aqui, então, tem que ser até aqui, ó, com a mão, se você quiser usar, então, pessoal, tem que ser na hora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.